Você está pensando em adotar mais intensamente inteligência artificial dentro da sua empresa? Em que áreas? No RH, no marketing, na ciência de dados, para poder potencializar a qualidade dos insights, na experiência do cliente? Pois bem, eu tenho uma dica muito legal para você. Nós, no Consumidor Moderno, analisamos todo esse cenário e criamos um evento muito, muito, muito importante. E A mais CX, as melhores práticas de inteligência artificial aplicadas à experiência do cliente. E vice-versa, ou seja, as melhores práticas de experiência do cliente potencializadas pela inteligência artificial. Então eu convido você, que é decisor, que tem na sua mão a necessidade, a incumbência, a responsabilidade de decidir quais os melhores investimentos, quais as melhores tecnologias, quais os melhores parceiros para desenvolver a inteligência artificial no seu negócio, você precisa participar. Porque iremos reunir 300 executivos para discutir, debater, aprofundar e ter um olhar muito cuidadoso sobre o que significa inteligência artificial nesse mundo digital que a gente está vivendo. Pois bem, convido você então a acessar esse link, faz o seu cadastro, porque eu espero você, pode ser na versão presencial, pode ser na versão online, a participar ativamente deste grande movimento. E a mais CX. Até lá. Tchau.